A equipe do César e Fleca Basquetebol de Base Sub-15 tem dois atletas que foram convocados aí para disputarem jogos pela Seleção Brasileira Sub-15. Olha só que maravilha, hein? Mais um orgulho para a cidade de Franca, o nosso basquete aqui, a nossa base fazendo bonito. Os atletas são Lucas Pires e Danilo Furtado. Eles são da base, foram convocados para a Seleção Sub-15 e vão participar aí para o Sul-Americano a competição Sub-15 que ocorrerá nos dias 16 e 20 de novembro em Buenos Aires, na Argentina. Bom, os jogadores do Franco, Lucas Pires e Armador, o Danilo Fortunato é pivô. É a primeira convocação deles para a Seleção Brasileira. O Lucas é nascido aqui em Franca, já jogou basquete desde os cinco anos na escola do Chuí-Chuá e ingressou no César em 2021. O Armador conta com médias de 7,2 pontos, 2,2 rebotes e 2,6 assistências no Campeonato Estadual Sub-16. Bons números aí para ele, hein, meu? Bom, a gente vai acompanhar de perto essa convocação e, claro, vamos trazer as informações dessa competição aqui no JR23 que acontece do dia 16 a 20 de novembro, mês que vem, portanto, o nosso basquetebol marcando presença no Sub-15 da Seleção Brasileira. Obrigado. Obrigado.